Questão 2, um homem de 26 anos de idade, aí o cara já vê essa imagem aqui, né? Vamos aproveitar a imagem, isso aqui é um hematoma, né? É um hematoma. Um hematoma, a gente tem um hematoma epidural, eu tenho um hematoma subdural, também tenho hemorragia intraparenquimatosa, né? Hemorragias intraparenquimatosas geralmente são umas bolinhas assim, né? Dentro, aqui no meio do cérebro. Quando tem ao lado, a gente diz que são os hematomas. Aí eu tenho dois formatos de hematoma, lembrando aí os formatos, né? Formato de banana, aquele que é comprido, compridão assim. E o formato, as pessoas dizem que é de limão. Não concordo muito que é de limão, mas aí tem essa regra, né? Banana e limão. O banana, olha, subdural, tem o B de banana. Quando é banana, é subdural. Se não é banana, então só pode ser hematoma epidural ou extradural, né? Então, subdural, ele vai ser assim, coisadinho, né? Todinho é o subdural. Vai ser formato de banana, né? Ele vai ser côncavo, né? Ele vai ser côncavo de um lado. E esse aí, ele é biconvexo. Ele é convexo dos dois lados. Então, o biconvexo é o epidural. E o côncavo é o subdural, né? Sub de banana. Então, aí você já tem aí. Certo? Então, esse aqui é convexo, né? Convexo, pra fora. Fácil. Não vou nem ler, porque a imagem já dá a resposta. Não vou nem ler, porque...